oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Vamos continuar a nossa quinta temporada do duelo dos inscritos, só lembrando que aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se já é compartilhado aquele gostei Vai bastante like rapaziada, bastante comentário, comentário, o like e o comentário de vocês é muito importante para o canal É relevante, quanto mais vocês dão like, mais vocês comentam, o Youtube vai entender que esse canal é relevante Vai começar a divulgar para mais pessoas, vamos dar uma força também aí galera, vendo os vídeos anteriores aí Porque as visualizações estão muito baixas do canal, muito baixas mesmo, então peço a força de vocês para dar aquela força rapaziada Sem mais delongas, vamos para esse sexto jogo dessa quinta temporada do duelo dos inscritos na fase de Inazuma Depois a gente vai ter os jogos de volta ainda rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Lucas Félix, o nome desse time aqui é Guerreiros do Sol E ele vem com o Rokokó no gol, Heika, Toku, Tomu e Shadow, né? Shadow Yamino, né? O nome dele Na defesa, no meio de campo ele tem a Rika, Afrodi e Matsuno E no ataque, Goenji, Genius, Genius, né? E Nagumo Então esse aqui é o time do inscrito Lucas Félix, o nome desse time aqui é Guerreiros do Sol E a gente vai jogar contra o time do inscrito John55, o nome desse time aqui é a Legião Ele também tem o Rokokó no gol, ele tem o Bombe, Montanha, Kabayama e Kazemaru na defesa Aqui, ó, três pesos pesados, né, velho? Ele tem Afrodi, Badap e Fubuki no meio de campo E mais na frente ele tem o Shu, ele tem o Goenji e o Hiroto Então esse aqui é o time do inscrito John55, o nome desse time aqui é a Legião Boa sorte aos dois times, espero que esse sexto jogo seja um jogão como tá sendo os demais jogos, rapaziada Então, sem mais delongas, vamos direto para a partida Só vamos, rapaziada, bastante like, bastante comentário Beleza, vamos começar a partida, rapaziada Vamos começar a partida aqui, vamos que vamos, vamos fazer a bola rolar Novamente, rapaziada, eu peço perdão para vocês, eu continuo resfriado, velho Tá complicado aqui, mas, né, tem que trazer aqui o vídeo para vocês, velho Vamos lá, rolar Vamos fazer a bola rolar aqui, mano Boa, já deu um drible ali, vamos para tipo o ataque, velho Tá, vamos mostrar nosso poder Borboleta dos sonhos Vamos Butterfly Dream Borboleta dos sonhos versus mão das almas E o rococó se dá melhor, velho E o rococó se dá melhor nessa daí Já tenta armar o contra-ataque com o Hiro A gente já rouba a bola do Hiro Já tenta meter a bola lá para o Matsuno Vamos, Matsuno Ele só tem a level 1, velho Eu vou tentar Cross Driver E lá vem a mão fantasma X do rococó Só que o TP dele tá baixando, velho O TP eu só tô de olho E a gente já deu no meio, vamos tentar o nosso brilho atômico, mano Brilho atômico A mão da salva Caramba, velho Não passa nada pelo rococó, velho Opa, acabou o TP Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai, vai, agora, vai. Vai. Ah, velho. Ah, só acho que ele é burro. Só acho que ele é burro. Pega a noise. Zone estendida. Defendeu, mano. Caramba, como que ele defendeu, velho. Rapaz, mano. Tá de brinquete. Só pode, vamos, vamos. Ó, louco. E ele no meio do cara errado, mano. Lobo lentário. Vamos ao nosso level 3 do rococó. Não, eu não tô com a mão da Zama, eu tô com o Godo Handle. Vê. É gol. E não segura. Um para além de eu do John 55. Zero para Guerreiros do Sol do Lucas Félix, velho. Um a zero aos 16 do primeiro tempo, velho. Vamos empatar essa bagaça. Vai ficar assim, não? Não vai ficar assim mesmo. Ah, velho. Ajuda a nós aí, ô, coen. Ai, sai daí, Kazemaru. Velho, quando eu fui chutar, mano. Agora eu vou ter que chutar, se a Beyama ganhou, velho. Ignorante, né, velho. O cara não sabe brincar, mano. Vamos, Atchuno. Boa. Vamos, Afrodir. Vamos mostrar... O nosso verdadeiro poder. O nosso verdadeiro poder. Segura essa, rococó. Segura essa, rococó. Segura essa, rococó. É gol! Uh, para Guerreiros do Sol do Lucas Félix. Uh, para a Legião do John 55. Aos 22 do primeiro tempo, o jogo tá empatadíssimo, velho. Um a um, mano. Boa. Nossa, nem que toquei nele. O cara já deu falta, mano. Boa. Aí, toquei errado. Mas pode dar certo. Vamos lá. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Vamos chutar, velho. Borboleta dos sonhos. Butterfly Dream. E eu vou emendar. Borboleta dos sonhos e furacão de fogo. Deixa no comentário, galera, um nome para essa combinação. Borboleta dos sonhos e furacão de fogo. E é gol! Vira a partida. Dois para Guerreiros do Sol do Lucas Félix. Uh, para a Legião do John 55. Aos 25 aos 26 do primeiro tempo. Não vai passar, velho. Não vai passar. Falei que você não ia passar aqui. Magical Flower. Magical Flower. Vamos, Shadow. Vamos, Shadow. Vamos pela lateral como quem não quer nada aqui, fi. Oh, o que é isso? Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar. Dark Tornado. Dark Tornado. Dark Tornado. Furacão negro. God Hand. É o B2, fi. E é gol. 3 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 1 para Legião do John 5 3 a 1, velho Eu falei cedo demais, né Vamos, Toco Vai, Toco A Rika ficou na frente da Toco, velho Isso é louco Na cara do ropocó, velho Vou usar a minha level 3, né, mano Doutor Rando V E é gol Diminui, encosta no placar 3 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 2 para Legião do John 5 5 Falta menos de 1 minuto para acabar o primeiro tempo, velho Vamos tocar lá em cima Só jogar bem Isso até que é bem legal, velho E tenta armar o contra-ataque, velho Nossa, arregacei ele E acaba o primeiro jogo O primeiro tempo O jogo disputadíssimo, galera Os jogos dessa quinta temporada Tá muito disputada Tá muito legal Deixa no comentário o que vocês estão achando Para quem dos dois times Vocês estão torcendo? Para o John 5x5 com a sua Legião? Para o Lucas Félix com o seu Guerreiro do Sol? Para qual dos dois vocês estão torcendo, rapaziada? E vamos aqui para o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Bastante like, bastante comentário Não esqueçam de comentar Bastante comentário é muito importante também Não esqueçam do like Clica no sininho se você ainda não clicou Se você não é inscrito Convido-o a se inscrever aqui no canal Para dar aquela força E vamos para o segundo tempo, velho Já comecei a comer Errando o carrinho Mais um Esse eu não erro não, filho Aqui não Vamos partir para o ataque Desespero floral Tá longe, né, velho Mas... Desespero floral Defendeu E o rococó defendeu, velho E o rococó defendeu, velho E tem uma outra 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 Velho, alguém pela mãe de Deus Não dá para pegar a bola dele Ih... Fogo cruzado Crossfire Crossfire E lá vem o fogo cruzado Tá longe, mano Mal vou... Vamos tentar aqui defender Com a nossa Godohan do B Boa, rococó Rococó causando aqui, velho Vamos partir para o ataque Com o Domu, mano Tomo, velho Vamos, Tomo Ele só tem level 1 também, velho Vamos arriscando Furacão inverso Velho, já saiu o Furacão de Fogo O Back Tornezo E o Dark Tornezo, velho Saiu 3 Furacão nessa partida, velho Só faltou o Furacão, né Do Kazemaru com o Goku E o Goku, né, velho Também tem esse Ia ser legal, velho Isso aí Com pintura celestial Com pintura celestial Bom fantasma, vai não Vai segurar não, velho Vai segurar não, Paco É gol 4 para Guerreiros do Sol Do Lucas Félix 2 para Legião Do John 5-5 Aos 8 do segundo tempo 4 a 2, velho Mano, essa aqui da temporada Já está muito legal, velho Ô, louco Meteoro cortante Lá vê o Meteoro cortante Que força total, velho Opa Opa Goton Randovi, né, velho Vamos arriscar não, mano Boa, defendemos Ai, ai Toca a bola Vamos tentar o Brilho Atômico Olé Pega Opa Que droga Sai com bola líquida, velho Boa Aê Vamos tentar o Brilho Atômico, velho Brilho Atômico Atômico Cure 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 God Hand E é gol Sim 5 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 2 para Legião 5 a 5 Aos 13 do segundo tempo 5 a 2 E o jogo está começando a se abrir Para o nosso lado, velho Nem que for fácil Eu nem quebrei ele, velho Ai, ele me deu um drible danado agora, velho Vai, Tomo Vai, Tomo Vai, ok, caramba Lança mortal Vamos ver o Dr. Randovinho, né, velho Vamos ver o Dr. Randovinho, né, velho Vamos ver o Dr. Randovinho, né, velho Goal Não segura o jute do Badap 5 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 3 para Legião 5 a 5 Aos 15 do segundo tempo, velho Ai, caramba Filho da mãe roubou a bola da gente Ele já roubou a bola dele Ele já roubou a bola da gente de novo Vamos lá, Afrodite Velas Afrodite Deve estar rindo o cara errado Ai, ai, ai Passou pela gente Passou pela gente Filho da mãe, velho Ruptura Celestial Gotohandovic E é gol E costa de novo no placar Ah, 5 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 4 para Legião do John 5 a 5 Aos 18 do segundo tempo O cara fez 2 gols seguida na gente, velho Você é louro Você é louro, filho Level 1 mesmo, filho Vamos gastando o TP do Afrodite aí Frost Driver Mano, o cara vai usar a mão das almas Toma numa técnica level 1, velho Só para gastar o TP, mano Tem necessidade disso? Não tem Máquina é o que? Burra Vamos afundir Opa Furacão de fogo Estou sem TP Mas eu acho que eu consigo defender Tá longe o chute Boa, sabia? O chute estava longe Vamos tentar o nosso Dark Tornado Furacão escuro V2 Ou é o Kai? Ou é o furacão Dark Tornado Kai? Não lembro agora Agora ele defende Aí gastou o TP Tá sem TP que nem eu, filho Tá sem TP que nem eu Tá propício a tomar gol Vamos, caramba Pega Black Cash Agora deu ruim, velho Agora deu ruim Eu tô sem TP e esqueci O cara vai empatar a partida, velho Quem foi seguida deles, mano? E é gol Empata a partida e deixa tudo igual 5 para Legião do John 55 5 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix Aos 25 do segundo tempo, velho Ainda dá pra empatar E eu vou tentar empatar com o Brilho Atômico Ainda dá pra gente passar a frente, quer dizer E eu vou tentar com o Brilho Atômico, velho Brilho Atômico Mão Fantasma É gol 6 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 5 para Legião do John 55 Estamos se caminhando para os minutos finais, velho Vem 6 a 5, mano Vamos, Tomo É, deu ruim pra nós Aldo Sparker Vai, Toma Ô, louco, time Ajuda nós, time Boa Vamos com o outro ataque, velho Extend a zone Extend a zone Ih, vai diminuir, velho Viva, Bani no Choujo Viva, Bani no Choujo Viva, Bani no Choujo Vamo, Viva, Bani no Choujo Viva, Bani no Choujo Extend a zone Extend a zone Ele faz o último lance da partida, velho Pô, eu tenho level 3, finalmente, velho É gol E diminuiu pra cá Ah, 7 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 6 para Legião do John 55 5 aos 30 Estamos no acréscimo No acréscimo, 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 velho Vamo, velho Esse aqui pode ser o último lance Esse aqui pode ser o último lance Ai, cara Esse aqui pode ser o último Acabou E acaba a partida 7 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 6 para Legião do John 55 Os dois times estão de parabéns Um jogaço Mais um jogaço dessa quinta temporada Tá muito boa Tá muito disputada Deixa no comentário o que vocês acharam dessas partidas Rapaziada, bastante like, bastante comentário E parabéns pra você, Lucas Félix Que o seu Guerreiro do Sol Que venceu a primeira partida Mas ainda tem o jogo de volta Então Fica ligado Que você ganhou a primeira Você, né O outro time pode se recuperar Beleza? Então John 55 Seu time perdeu hoje Mas ainda tem a chance De ganhar no jogo de volta Beleza? Então vou ficando por aqui Lembrando que eu tô fazendo todas as partidas de ida Depois eu vou fazer todas as partidas de volta Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Rapaziada Clica no sininho Vai lá no grupo do WhatsApp E tá o link na descrição do vídeo Se você ainda não viu O vídeo especial de 30k que eu fiz Tá na descrição do vídeo também Olha lá Totalmente dublado Inazuma, velho Muito legal Eu vou ficando por aqui Valeu Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau